Tudo isso que você tá vendo aí, que o Luiz tá mostrando pra você, parece equipamento novo, né? Não é. Mas não, cai de costas agora, de tudo equipamento usado, passado pela revisão aqui da Nação na TV e garantido pra você, você pode comprar até quatro vezes pela URV. Até quatro vezes pela URV, ou você pode comprar com o seu produto usado, com parte de pagamento também. Olha, olha como a loja tá cheia. Olha. Vamos andando lá, Gabriel. Aliás, porque eu quero ver alguns preços aqui. Tem equipamentos novos também, aquilo que você viu eram equipamentos usados, né? Agora, de novo, por exemplo, olha esse iPhone 5 em 1 aqui, que tá fazendo o maior sucesso. Com a MFM, rádio relógio, caixas removíveis, tá saindo. Na troca, 200 URVs. Na venda, pura e simples, 220 URVs, ou uma mais três de 55 iguais. Uma mais três de 55 URVs, isso é igual, gente. Tem mais televisão 14 polegadas da Toshiba. Dá uma olhada nessa daqui, ó. Tem a 100 Toshiba, VHF, UHF. Lançamento é o modelo 1449, com controle remoto, UHF, VHF. Tá saindo na troca, 345 URVs, ou na venda, uma e mais três iguais. Mais de 100 URVs. Nossa, esse plano vai arrebentar, hein, Gabriel? Uma mais três iguais, gente. Bom, só o Nacional TV, meu irmão. Onde eu tô? Ah, você tá aí, vem aqui. Essa aqui é de 20 polegadas da Emerson. Emerson, 20 polegadas, com pau MNTSC nova, com controle remoto. Na troca, 340 URVs. Na venda, 384 URVs, ou uma e mais três iguais, de 96 URVs. Não esquece de trazer o seu equipamento usado, que ele vale dinheiro aqui. E tem mais, tem mais uma de 20 polegadas. É festival dos televisores aqui na Nacional TV, ó. Essa aqui é uma 20 polegadas da Sony? É tela plana ou é uma impressão minha? 20 polegadas, 21 polegadas, tela plana, 21 tela plana. Nossa, Trinitron. Entrada pra dois vídeos tá saindo. Na troca, 550 URVs. Na venda, 600 URVs. 600 URVs? Esse preço aqui não tá valendo mais, porque tá mais baixo esse preço que você falou. Tá mais baixo. Nós queremos o seu produto usado. Dê produtos usados como parte de pagamento. Lojas abertas de domingo a domingo no Shopping Center Norte, Shopping Jardim Sul. E aqui no Ipiranga, na rua Silva Bueno, 1287. Dúvidas? 915-7888. 915-7888. Pelo telefone, eles avaliam, retiram, na sua casa o aparelho e ainda levam o novo. O novo se quiser. Até o financiamento eu faço na sua casa. E não vai embora que tem mais ainda pra mostrar pra você, ainda agora de manhã, na Nacional TV.